Esse homem que saiu agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé é o balanço da TV, com o professor de jornalismo Rodolfo Bonvente. Em 22 de junho de 1963, portanto olha só há quanto tempo, a TV Celsor de São Paulo, Canal 9, por meio do seu diretor Edson Leite, deu uma cartada decisiva para que a novela se tornasse, pouco tempo depois, uma mania nacional. Aliás, mania nacional que segue até hoje. Veja o final, a última semana de cada novela, como o país inteiro se movimenta em torno daquela trama. Foi de Edson Leite a ideia de passar a ter, no centro da programação noturna da televisão, uma novela diária. Eu resolvi ser mais ou menos louco e resolvi botar novela diária. E coloquei a primeira e deu certo. Coloquei a segunda, me chamaram de um pouco louco. Coloquei a terceira novela diária, me chamaram de mais louco. Edson Leite já havia criado, junto com Alberto Saad, a ideia da grade horizontal na TV Celsor, né? Onde os programas começavam exatamente na hora prevista e tinha uma sequência bem delineada. Novela, depois telejornal, depois linha de shows e, para encerrar a noite, um filme. Isso a cada dia da semana. Satisfeito com os resultados que os teleteatros davam na televisão, e a Tupi também tinha uma experiência muito grande com teleteatros, e certo de que, se ele não ousasse naquele momento, a TV Tupi poderia ter a ideia e sair na frente, o Edson Leite comprou os direitos de um original argentino, uma novela do Alberto Migré, que originalmente se chamava 0597 Só Dá Ocupado. Na versão nacional, esta novela passou a se chamar 25499 Ocupado. 25499 era um número de telefone. Naquela época, em 1963, os números de telefones ainda eram pequenos, né? A gente só precisava decorar cinco números. Com o apoio financeiro da Colgate Palmolive, que se tornou a única patrocinadora nos primeiros anos de novelas da TV Celsor, ele chamou a autora Dulce Santucci, a Dulce vinha do rádio, onde fazia muito sucesso escrevendo rádio e novelas, para fazer a versão brasileira do texto. E foi buscar na própria TV Tupi, a grande concorrente, os principais nomes do elenco. Um elenco pequeno, né? Quando a gente fala em novela na década de 60, a gente fala em trabalhar com 12, 15 atores, nem comparado a hoje em dia, quando uma novela da Globo tem 60 atores, 80 atores trabalhando. E o Edson Leite foi buscar justamente na Tupi, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Mas que sucesso que foi a novela, né, Tarcísio? A novela não dava nada, era... Não tinha audiência na época. O horário não dava nada, era traço. Era hora de jantar e ninguém via televisão na hora de jantar. E quando a novela terminou já era um enorme, um imenso sucesso. Quer dizer, um sucesso era 30% de bote. E artista brasileiro dar 30% de bote na televisão naquele tempo era milagre. E trouxe os dois, até então fazendo tele-teatros esporadicamente, para ocupar o horário da primeira telenovela brasileira. Assim que estreou, em forma de teste, a novela era exibida segundas, quartas e sextas. De qualquer forma, já era um avanço, porque até então a gente tinha novela com um máximo duas vezes por semana. E olha lá, o normal era uma só. Um mês depois dessa experiência, percebeu-se que estava dando certo, as pessoas estavam comentando a novela, estavam assistindo. A Colgate Palmolive resolveu investir mais ainda como patrocinadora e a novela passou a ser diária. Como o videotape já existia, lembra que a gente viu que ele chegou em 60, praticamente, na televisão brasileira, a novela passou a ser transmitida por todas as emissoras que foram surgindo como filiais, como retransmissoras da TV Celso. No Rio de Janeiro, por exemplo, a novela começou a ser exibida pela TV Rio em 9 de setembro de 1963. Portanto, na verdade, dois meses depois da exibição dela aqui em São Paulo. A adaptação da Dulce Santucci e a direção do Tito de Miglio, que também era argentino, portanto, a novela que era latino, acima de tudo, agradaram muito ao público, que passou a achar muito interessante acompanhar aquelas histórias que eles estavam acostumados a ver no rádio pela televisão. A história de o roteiro de 25499 ocupado era muito simples. Um homem telefonava por engano para um número e, do outro lado, uma bela voz feminina atendia. Você deve ter descalado o número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um engano seu. Ah, olha, moço, desculpe. E ele se apaixonava por aquela voz feminina, sem saber que o número para o qual ele tinha ligado era, na verdade, um presídio feminino. E quem tinha atendido era uma presa que era telefonista. O homem era Tarcísio Meira, a presa telefonista era Glória Menezes. E aí começa a história de 25499 ocupado, a paixão entre os dois e tal, uma novela que teve apenas 11 atores no elenco. Mas que foi o pontapé inicial para aquela que se transformaria no principal produto da nossa televisão até hoje. A telenovela. É aquela que mais audiência dá, é aquela que mais rende. Eu estou fazendo pergunta. Vou trazer mamãe. Eu quero melão. No Balanço da TV. Com o professor de jornalismo, Rodolfo Bonvente. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo, estaremos juntos novamente. Música Música